Música Agora nós estamos indo lá em cima da montanha Ver qual o monumento? O monumento do Cristo Rei O monumento do Cristo Rei O que existe lá no Brasil No Brasil é Cristo Redentor Aqui é o Cristo Rei Vai ter que subir essa estradinha aqui No banco está ficando lá em baixo Olha lá Quando chegar lá em cima eu vou mostrar bem para vocês Nós vamos lá em baixo Lá naquela direção lá Naquela montanha Lá Onde nós poderíamos ver toda a cidade de Lubal Uma subidinha de nádio já estamos bem alto né? É Então eu e o amigo Tolentino Estruturador aqui da empresa Tranquilo Ele aproveitou para me levar para conhecer né? Então aqui já não está nada ali ó Deve ser uma vista Já estou vendo que é uma vista show de bola No caso No caso essa estrada aqui É a estrada aqui É a estrada aqui da província de Lubango e Namíbe Ah É por aqui onde se passa para ir para o Namíbe A província de Namíbe Daqui para Namíbe Pessoal aí que quer saber onde é Namíbe Vamos ao mapa de Angola Que vocês vão saber E essa estradinha E aí vai encontrar também a Serra da Leba Isso é, exatamente Se seguir nessa via aqui vai sair lá na Serra da Leba Sai Qualquer dia eu vou lá na Serra da Leba mostrar A Serra é bonita E parece ser bem perigosa Daqui a pouquinho a gente chega lá na estátua Na estátua